Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, estamos aqui para mais uma gameplay de Pacific Drive. Depois do susto, eu realmente achei que eu ia morrer e ia perder meu save, já tava P da vida, descobri que na verdade é pra acontecer mesmo, então a gente tem que agora recuperar o carro. A gente tem algumas missões, voltar pra Sierra, que é o lugar, né, construir the tail station to use cosmetic itens, e usar a fabrication pra desbloquear blueprints, pra desbloquear planos. Tá, isso aqui eu não consigo, amigo. O que você quer que eu faça? O que especificamente você quer que eu faça? Você podia me falar. Aqui é item da garagem, esse aqui é item de refino. Aí ó, eu devia ter que fazer de novo, mas eu não tenho os itens. Build. Detailing station, provavelmente é isso, né, detailing station que ele quer que eu faça. Detailing station, eu não sei o que que é. Perfeito o jogo, muito bem. Perfeito. Vamos ver o que que a lixeira vai me dar. Gostei. Repair party. Ah, me deu tudo de volta. Aí sim, minha lixeira. Os caras viram a situação, né, pô. Os caras viram a situação, mas não vai adiantar a porta não, pô. Isso aqui vai, ó. Não, isso aqui é a porta também. Isso aqui é a porta também. Aqui, ó. Fruit panel. Colocado. O que mais? Porta não, pô. Farol... Farolzinho. Tá atrás ele não coloca, né. Farolzinho colocado. Tem que botar um front bumper ali, irmão. Porta, porta. Penel. Deixa eu ver se no pneu eu consigo colocar na frente. Acho que consigo, né? Consigo. Não, não consigo. Tem que ser um front bumper mesmo. Ok. Como é que eu vou destruir? Já sei. Eu destruo assim. Vou destruir essa porta aqui. E vou destruir essa porta aqui. Eu não devia ter destruído essa, tá? Eu quebrei coisa demais. Beleza. Poxa vida, hein, jogo. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui diferente. Esse aqui vai pro inventário. Quatro. Aí eu vou... Cadê? Aí, beleza. Sumiu. Vocês lembram? Muito bem. Na verdade, eu devia olhar lá na frente, né? Aqui, ó. Essa porta aqui tá ruim. Sumiu. Eles tinham me dado uma caixinha pra eu ficar transportando os itens do porta-mala. Do carro pra... Pra ali e tal. Que não sei o quê. Então, assim. Sumiram com meus itens, tá? E aí, um painel aqui. Temos que consertar. Temos que dar carga. Pô, e é o pior que tá difícil, hein? Meu Deus. Cê tá brincando que por eu ter morrido, aquele monte de item que eu tinha foi de arrasta. Cê tá brincando comigo, jogo. Não. Aí me quebrou. Aí me quebrou, velho. É pra você ver. Não vou ter nada aqui, não. O que é isso aqui? Ticker. Ah, um volante novo. Pro de bumper. Esse aqui vai pra minha frente lá. Tá bom. Será que eu consigo fazer aqui o chupador? Não consigo. Não tenho fabric. Pudeu, velho. Ainda fiz. Achei que eu ia conseguir atacar o boneco. O máximo que eu fiz foi fazer ele... Rir. Calma. O que adianta eu ter o volante? O sticker é pra pintar. Mano, o R dá pra tirar, velho. Olha aqui, mano. Muito bem. Parabéns. Parabéns, jogo. Podia ter feito isso muito antes. Pegando todos os itens que eu posso aqui. Pra ver se vai... Que é um sticker, né? Ok. E esse volante? O que a gente faz? Putting a detailing station into a equipe. Só que pra fazer a detailing station... Eu não sei. Eu preciso achar a coisa dela. Não tem como. Não tem como fazer nada. É isso. É isso. Essa é a verdade. Cadê? Eu joguei algum pênel fora aqui? O pior que eu, na verdade, eu acabei jogando mesmo, né? Sem querer eu acabei jogando. Deixa eu dar uma carga aqui. Totalmente sem querer eu acabei jogando o negócio fora. Ah, mas eu tenho o meu bumper aqui. Eu vou botar na frente. Beleza. Um para-chocão. Para-chocona. Aí eu vou pegar esses itens aqui de volta. Isso é pênel, né? Será que eu consigo colocar o pênel lá na... Como... Em cima? Consigo. Perfeito. Nem precisei coisar. Tá. Isso aqui... Putting in a detailing station. Como é que eu vou construir a detailing station? Cyber Mechanics Kit. Eu só consigo construir isso. E gear. Então, gente. Nós vamos ter que dar outra viagem. Build... Pô, na chuva acho que não vai rolar não, né? Mas tomei ele uma portada na cabeça. Que eu mereci, né? Provavelmente eu mereci. Vou botar esses itens aqui. E descobrir o que a gente vai ter que fazer agora. Porque de missões... Carcass, Matt. Build a detailing station. Tá. Temos que voltar para Sierra. Só que olha só para você ver como é que está a situação do nosso carro, velho. Nós temos que consertar as... Ah, tá. Pera aí. Vamos lá, né? Vamos consertar a red light. Vai funcionar? Funcionou, pô. Ela não acabou, né? Mas tudo bem. Gente, essa missão ferrou com o carro, tá? Vou tentar chegar ele no máximo que possível. E depois a gente... Continua. Bom, galera. Eu... Realmente agora... Agora... Essa maquininha aqui... Ela dá blueprint, tá? E aí, para eu fazer o que ele está me pedindo... Que é essa detailing station... Eu preciso fazer essa Malter Disconstructor. Só que eu preciso de Scrap Metal e Electronics ainda. Então... Não vou gastar essas coisas aqui. Vamos deixar para depois. Porém, ele quer que a gente volte para Sierra. Cadê o mapa? Sierra... É aquele mesmo lugar que a gente tinha ido lá, né? Um pouco mais avançado. Que a gente foi para dentro da anomalia lá e tal. Vamos lá, então. Estamos tudo... Quer dizer... Nosso farol não está tão 100% não, mas também não tem como recuperar ele, tá? Porque eu não tenho... Um item que ele precisa fazer. O Electricians Kit. Então... Nós vamos lá... Para Sierra. E é nóis. Bom, galera. Vamos lá. Já tomei muito dano que eu tive que passar para aquele primeiro mapa. Ele ainda não faz direto, né? Achei que ele ia fazer direto. Mas não. A gente tem que passar naquele mapa anterior. E agora a gente está aqui, ó. Em Sierra. Vamos ter que virar à esquerda. Na estrada ali. E virar à esquerda na primeira. Está chovendo, mas pelo menos está de dia, velho. Eu prefiro. Aqui, ó. Vamos ter que vir em Ki. Beleza. E essa barulhada, hein? E aqui tem algum lugarzinho. Uma estradinha de chão aqui na frente, né? Pelo visto. É. A direita desse pontinho amarelo ali. Que é aquele geradorzinho, né? Aqui, ó. Meu Deus. Não posso passar dentro disso, não. Tem que cortar a volta, ó. Está certo. Não, mas eu tinha que seguir ela na estrada mesmo. Beleza. A estrada estava cortando a volta dele. Então vamos seguir aqui, mano. O mais rápido possível. Para a gente poder entender o que está rolando. Mas, ó. Agora eu acabei de olhar ali para o meu inventário. E ver que eu preciso de me curar. Porque eu estava só com 60% de vida. Mas, rapaz. Esse medkit só cura 8%. Que lixo. Que lixo, pô. Vamos chegar lá e eu me curo depois. Não. Vamos aproveitar que o caminho está de boa. Que céu avermelhado é esse, jogo? Tá bem fechada, a torre. Mas eu não estou vendo a torre ainda não, jogo. Aqui. Caralho, Tobias. Aí você me assustou, velho. Parar o carro aqui. Desligar. Vamos lá em cima, então. Já vou ligar, já, né? Meu sinalizador para vir. Quem pede? Ah, ele já sabia a senha. Porque eu não sabia, não. O bom. Receptor. A gente pode quebrar ele. Vamos lá, amigos. Vamos lá, que eu preciso. Mapa. Que é o objetivo. Estabilizer Map. Vou pegar os itens aqui. Me dá um tempinho aí, jogo. Me dá um tempinho aí. Tá, não está muito longe, então a localização já está marcada aí para você. O que esse transmuter faz? Gear? Faz Gas Cylinder? Nossa, eu não tenho gear, cara. Não tenho gear. Tem alguma coisa para eu pegar? Não, meu time. Eu acho que então eu já peguei tudo. Básico. Deixa eu ver se eu posso quebrar mais alguma coisa, né? Não. Pelo visto, não. Vamos voltar lá correndinho, então. No carro. E ir para onde está marcando. Saia da área. Via Estabilized Access Road. Meu amigo, olha a volta que eu vou ter que dar, véi. Vambora. Vambora. Só isso que eu te falo. Se eu conseguir sair para trás aqui, vai ser melhor do que eu ir reto. Vambora. Drive. Eu consegui descer essa montanha aqui, ó. Para o leste. Aqui eu estou indo para o sul, né? É tão ruim não, mas o ideal... Ai, vai devagar, Joco. Ai, meu Deus. Onde que eu fui me enfiar? Segura, segura. Segura, segura. Segura. Ó, e acertei um carro ainda, hein? Tá. Nossa senhora, os bonequinhos. Beleza, deixa eu tentar parar eles aqui. Eu descobri... Eu posso fazer isso aqui neles, ó. Eu posso debuiar eles. Perfeito. Eu só queria agora, porque na última run eu deixei os... Aquele bonequinho que puxa, levar a minha ferramenta que puxa as coisas aí. Eu não usei ela ainda. E não consigo fazer, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Não, não consigo fazer. Não consigo fazer Relightable Flare. É meio que uma lanterna, perfeito. Já vou fazer. E vou colocar ela no 4. Isso. Mas o Handvec precisa da Pressurized Cartridges. Eu não sei fazer isso ainda, então também não vai adiantar. Mas tá bom. A gente consegue... Seguir daqui, ó. Posso pegar a estrada. Eu posso seguir reto aqui, velho. Se bem que seria melhor que eu pegasse a estrada à esquerda, tá? E ali a gente já passou. A gente sabe como é que é problemático. Então vamos procurar a estrada que tá aqui, nesse rumo mesmo. Tem até um posto ali. Eu vou parar, abastecer e... Ver o que tem lá dentro. Pegar algumas coisas ali dentro, né? Dirige muito. Fala sério. Bora. Abastecer aqui. Ih, não tem muito combustível não, hein? Pô, não importa nem encher meu tanque. Encheu. Não, sobrou muito ainda. Que isso? Isso aqui é a lanterna, pô. Agora sim. Aí, mano. Como é que ele não pega essas latas? Pô, ainda bem que o boneco não tem o que comer, né? Vamos combinar. Mas assim, podia pegar, né? Pra fazer peça aqui, não sei o que. Alumínio. Aí, ó. Não tem nada aqui. Com certeza eu já passei. Não sei se isso reseta. Tem uma salinha aqui. O que é isso aqui? É, eu já passei, né? Então ela não reseta, certamente. Vambora. Seguir viagem. Pra onde, ó? Vamos seguir essa estrada principal. Cara, não vou te enganar, não. O ideal seria seguir a estrada principal eternamente. Mas pode ser que ela esteja interrompida ali, né? Não, não tá, não. Vamos seguir a estrada principal. Vambora. Chegamos, galera, ó. Agora a gente tem esses objetivos aqui. Tamo aqui em cima. E temos que ligar esses estabilizadores. Alpha, Bravo e Charlie. Nossa, hein? Não tá muito fácil, não, velho. E olha que vai pra você ver. Nem o zoom dela é certo ali onde é que ela tá. Tá bom, né? Vamos sair primeiro à direita. Depois a gente sai aqui. Vambora. Aqui pelo menos tá... Aqui pelo menos tá... Parece menos estragado, né? Vamos ver. Eu podia pegar aqui à esquerda, mas eu vou pegar pra direita, tá? Insignia a estrada principal primeiro. Nossa senhora, o carro tá até bom, pô. Mesmo arrebentado. Ele tá bom. Ai, meu Deus, aquele boneco que puxa a gente. E em determinado momento aqui eu vou ter que sair pra direita aqui, ó. Ignora. Ai, ai, ai. Da puta. E de égua? Nossa, ele pegou bem pegado. Proteção do veículo comprometida. Me fudeu muito, hein? Vou ter que descer e consertar. Vou ter que descer e consertar, hein? Nossa, e o outro ainda vai me puxar, quer ver? Ok. Nossa, radiação, jogo. Ai, não. Passei, beleza. Cheguei na torre. E aí? Cheguei aqui. Deixa eu curar. Ah, isso é comida enlatada, pô. Não é cura. Por isso que eu só tô curando a SP100. Já tá bom, já. Vou destruir isso aqui que eu preciso, velho. Aí, ó. Agora que eu tinha que ter um negocinho de vácuo. Opa, peguei o Cartrider lá, hein? Que eu preciso. Será? Deixa eu tentar fazer um aqui. Ainda não. Eu não posso craftar isso por quê? Porque é Tier 2, né? Só me ferrou, velho. Não sei como é que eu vou craftar, então, não. O que que tá arrebentado aqui, moço? Vou consertar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui também. Nossa, isso aqui também, amigo. Beleza. 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 Acho que aqui já deu uma melhorada, né? Deu muito. Deu muito bom. Aqui tem itens. Isso. Light Replacement. Beleza. Perfeito. Não, não é isso. Não é isso. Ainda assim, é o kit de eletricista. Então, vamos guardar. Começou a anoitecer. Vamos. Espera aí, pô. Isso aqui é bom pegar. Esse negócio tragou na hora certa, hein? Tem mais uma caixinha aqui. A gente pega. E as pneus? Spare Tire. Não sei. O Spare é o bom? Vamos levar pra casa. Eu acho que é o bom. Eu acho que é o bom. Deixa eu fazer outra... Scrapper aqui pra mim, né? E achar mais itens aqui. Nossa, só isso, véi. Beleza. A gente tem que fazer essa aqui funcionar. É isso. Ali, ó. Só apertando o botão? Tô com medo. O que é isso? Beleza. Então, agora a gente tem que ligar os outros, né? Vamos pra lá, torcer pra que não aconteça nada. Torcer pra que não aconteça nada com a gente. Bom, galera. Aí, ó. A gente tá um pouquinho longe deles. A gente não viu que aconteceu muita coisa demais, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nos próximos, a gente liga as outras duas e continua essa missão pra não ficar um vídeo muito grande. Beleza? Espero vocês. Espero vocês. Aquele abraço. Valeu. Falou. Fui. Fui.